É galera, tamo aqui ó, depois de tá o final da caçada né, foi uma caçada top em Uberaba né, com a turma do Gustavo lá, e nós matou 4 porcos, então tô fechando aí a caçada, essa quaresma a gente não tá caçando, né, pra não ficar sem postar nada, aí eu dividi a caçada em 4 partes, porque foi top galera, toque, toque mesmo, cachorrada firme em cima da porca, dos companheiros, né, então nessa última parte nós matou 4 porcos aí, né, e agora galera, chegou o GPS, nós tá tendo aí o Alpha 100, coleira T5X, quem tiver interesse aí pode entrar em contato, vai tá nos comentários aí, tem um número, só entrar em contato com a gente aí, que a gente tenta fazer o melhor possível aí, beleza? Acompanha o Vidim aí, aproveitar também galera, tamo chegando aí a 200 mil inscritos, quem diria né, quem diria que íamos bater essa marca aí, tem mais, falta só uns 500 inscritos só pra atingir os 200 mil, desde já eu quero agradecer a todos aí, pelo apoio, pela força, por estar sempre comentando os vídeos aí, dando dica pra gente, e é isso galera, vai contar com o apoio de vocês aí, quem não é inscrito já se inscreve aí pra dar aquela forcinha pra gente já atingir logo os 200 mil inscritos, e vou ver se dá agora pra frente, já falei isso mais de uma vez né, mas é complicado galera, vamos ver se eu consigo aí interagir mais com vocês, postar um pouquinho mais da minha vida pessoal, vocês deixam nos comentários aí, quem quer que a gente consiga começar a postar um pouquinho mais, lógico assuntos relacionados a caça né, mas aí vocês deixam aí nos comentários que a gente na medida do possível vamos adequando aí, beleza? Um forte abraço aí, e mais uma vez muito obrigado a todos aí que tá sempre comentando, sempre apoiando, sempre mandando uma mensagem de apoio, e é isso aí, vamos que vamos galera, agora escuta aí o tropeio aí da cachorrada, pôr pulando nas minhas costas, vamos que vamos! Já pulou nada! Ai aiiaiii Tchau, tchau. 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 já pulou pro brejo já pulou pro brejo pulou nas minhas costas pulou nas minhas costas tá dentro do brejo já gente cerca o brejo não deu tempo de atirar nela moço informa eles aí pulou nas minhas costas se eu parar ali eu tinha atirado nela não é a pretinha que pulou lá eu vi ela pulando lá que nem uma bala eu vi ela pulou nas minhas costas eu vi ela pulou ela pulou depois que eu parei o quadriciclo não deu tempo não pulou nas minhas costas é grande é do mesmo tamanho ela tá uma bala hein não deu tempo eu ainda vi ela lá mas não deu tempo de atirar não mas tá ligeiro hein na hora que eu ia ir pra trás ela até eu descer do quadriciclo levar a espingarda vai derrater vai derrater pulou 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 foi bom foi bom pulou a folga passou pra baixo faz hora derbal faz hora pulou a hora que eu parei aqui pulou nas minhas costas não deu nem tempo de atirar nada ô Zé pegar eu aqui se eu tô vendo onde ela tá se passando aqui Fabinho escuta cadê a linha Fabinho escuta cadê a linha olha cadê a linha do rapaz Fabinho pulou 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 faz é tempo derbal trocou de porco 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 é grande não é Fabinho é trocou de porco trocou valeu pra gente é grande a porca que entrou naquele lugar lá pulou a hora que eu cheguei aqui os cachorros estavam saindo aqui 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 pulou 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 vai 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 O cachorro tava pulando. Fui no rastro que entrou lá, é grande o rastro. Falei, não é, amarrou de rastro. Não, trocou de porco. Por quê? A hora que saiu o cedo ficou porco dentro da quadra de cana. Passou uma cobre essa bala. Eu não fui lá, não. Se regaça, se regaça. Se regaça, cala, hein. Se regaça. Prendeu até que é lindo o rapaz da regra. Ah, ele tá ali? Já sortou o cavalo, cara. Ah, já sortou? Tá certo aí. Trocou de porco, Gustavo. Trocou de porco, né? Aquela barranzinha mais não. Porco grande. Trocou de porco na quadra de cana ali. É grande? É grande. Ficou porco pra trás, eu acho, né? Pulou aqui. A hora que eu cheguei aqui, os cachorros estavam pulando. Porque eu tinha pulado. Não é mesmo, não? Não é, não. Puxa, rastro grande, hein? É, não. Rastro grande. A hora que pulou no selar, eu desci. A hora que eu parei, eu quase sei que eu olhei pra trás, ela pulando. Não deu tempo de tirar. Se eu paro 10 metros antes, eu ia matar a dela. Não, mas você já matou dois. Não, mãe, ué. É a equipe, não é eu. Cerca lá, vem pra um, cerca aqui, vai pro outro, é a equipe. Pera pra onde que o cisco ficou? Pera pra queimar. A cachorra já tá lá embaixo. O cisco não cortou? Não, ele tá pra lá. Já tá na camineta, no estradão de novo, no estradão, ué. Não é a leitora não, é. Trocou de porco. Trocou de porco? Trocou de porco. Trocou. Te mostrei lá, ué. O menino que mora aqui, tá? Vem com nós. Ele falou assim, fica aqui, ó, nessa cana aqui, aí passa. Aí vai pular pra cana de lá. Então, onde é que é o cana? Aqui ó, passa aqui, beirando aqui ó. É, moçada, vocês pensam caçar porco é só alegria. Fala aí, Gustavo. Fala aí, Gustavo. Olha aí, ó. Troca pneu de caminhonete. É, vocês pensam que é só alegria, ó. Aí hoje foi quatro. Foi quatro, ó. Aí, moçada, resultado. Quatro marrotes. Quatro marrotes aí, ó. Hã? Quatro marrotes. Vocês vão, vai pendurar agora? Ué, mas aí. Porque esse quer comer uma pelinha de mar. Ah, é? Esse tá meio pesado, não tá? Eu não queria. É, moçada. Fora aqui, bora. Você é louco. Ih, você não vai entrar aí, senão? Vai levantar a tela. Vai virar. Ixi, a ripa aguenta. É, Gustavo. Vem. Isso aí, moçada. Tem mais que a gente levada, não? É, eu.